Como que tudo começou? Tem duas versões, tem a versão natural e a sobrenatural, né? Então eu não sei como seja, porque eu sou cristão. Bom, eu nunca fui desse meio, galera, nunca fui de mercado de finanças, investimentos, nem faculdade, nem ADM eu tenho, sabe? Nada disso. Minha formação é como músico e produção audiovisual. E eu sempre gostei muito de ensinar. Isso é um negócio que eu amo desde sempre. Então eu dava aula de violão particular, dava aula de qualquer coisa que eu aprendesse. E eu tinha um canalzinho lá no YouTube, que é sabe aquele canal que todo mundo tem pra você postar qualquer coisa? Tipo assim, não tem foco, não tem segmento, não tem nada, né? E lá eu gostava de ensinar as coisas que eu aprendia pra tentar ajudar alguém. Então tipo assim, ah, descobri como montar o fio num refletor. Sabe, quando você compra refletor no Mercado Livre e sem fio, né? Como fazia? É um bom canal isso. É, mas tipo assim, tinha 20 inscritos. Então meus vídeos tinham 10 views, tá ligado? Ah, conversão boa. É, tá bom o percentual. Aí eu aprendia, sei lá, como arrumar a máquina de lavar, postar. Eu aprendia como laciar um tênis que tá muito apertado. Tanto que se você for ver no meu canal Primo Pobres Vídeo Antigo, é tudo assim, nada com nada, tá ligado? Tipo, filmando o sol, olha que pôr do sol bonito, né? Músicas que eu compunha e tal. Aí um dia, em novembro de 2020, eu aprendi sobre amortização de financiamento. Que é aquela parada que você paga um valor a mais todo mês pra você quitar mais rápido a tua casa e tal, né? E tipo, gravei com o celular, eu não tinha aparelhado, não tinha nada. Não era um youtuber, né? Eu trabalhava numa escola e tal, horário comercial. Aí eu postei e resolvi ensinar. Falei, caramba, que da hora esse negócio de amortização, né? Funciona mesmo, né? Eu comecei a ver na minha vida isso, né? Esse é aquele vídeo seu que bombou lá do 30 Anos em 3, lá? É, isso, exato. Aí eu postei o vídeo achando que não ia dar em nada, né? Mas aí o vídeo foi... Começou 10 mil views, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Falei, caramba, vai, que louco isso, né? É. E tipo, estourou o vídeo. Aí eu tinha... Além do meu canal Primo Pobre, eu tenho outro canal no YouTube de música. Que é um canal que eu tenho desde 2013. É um canal até que grande, assim, por ser de música, né? Tem 400 mil seguidores e eu sempre respondi os comentários de todo mundo lá. Aí quando eu postei esse outro vídeo no meu canal pessoal, eu também comecei a ver os comentários, responder. Só que era uma enxurrada de comentário. E todo mundo falando, cara, que louco, cara, posta outro. Quando que vai ser o seu próximo vídeo e tal? Eu falei, não, velho, não tem nada a ver com isso. Eu não trabalho com finanças nem nada, né? Isso aí foi um bagulho que eu descobri aqui de amortizar e postei aí. Aí a galera, não, mano, bota, bota, bota. E eu vendo que o número de inscritos não parava de crescer por causa de um vídeo. Isso é um bagulho de louco, né? Tipo assim, o meu canal de música, eu acho que em oito anos, o meu canal pessoal que tinha 20 inscritos, passou o número de inscritos do outro por causa de um vídeo que viralizou. Né? Aí eu falei, caramba, beleza. Então vou ver aqui, né? Tá dando certo, uma par de gente se inscrevendo. Vou ver o que mais que eu posso falar aqui. E aí, na vida, eu me considero uma pessoa que sempre foi boa em trabalhar pra ganhar dinheiro, não gastar dinheiro com idiotice pra alcançar metas e objetivos, mas nunca fui especialista em investimento. Tanto que até o começo do ano passado, poupança, a vida toda poupança, né? Aí eu falei, bom, eu não sei falar sobre investimento, vou falar sobre o que eu sei. Aí eu postei um outro vídeo, né? Tipo, quatro dicas financeiras pra mudar a sua mentalidade. Aí eu falei, sabe? E aí, como o canal não tinha pretensão nenhuma, eu falei do meu jeito. Que aí eles acharam, não, pô, velho, não seja burro. Inclusive, vou até fazer um parênteses aqui, né? Pra quem não tá acostumado comigo, que estiver vendo. Cara, no meu canal eu falo palavra pobre, eu falo a palavra burra, eu falo a palavra anta. E é normal esse, o meu linguajar, porque é o meu linguajar. Sabe? Às vezes as pessoas pensam que é arrogância, né? Tipo, eu chego pra você, pô, velho, para de ser burro, mano. Você vai comprar um minibug? Nossa, esse cara é arrogante. Não, é só o jeito de falar mesmo, né? E aí eu fui dessa forma, né? Levando como eu falo com os meus amigos. Não querendo parecer um coach ou um cara que é especialista. Eu não era, né? Então, eu cheguei e comecei a falar, pô, velho, para de ser burro, mano. Você ganha um pau e meio, quer comprar um tênis Nike Air Jordi Mil? Você é louco, né? E aí o vídeo começou a dar certo também. O segundo vídeo também passou de um milhão. Aí o terceiro também passou de um milhão. Falei, caramba, velho, vou começar aqui, né? Bora lá. Aí eu... Aí, beleza. Aí até o segundo vídeo eu não tinha nem nome, né? Meu canal era tipo www.youtube.com.br barra 9jxh, hashtag, asteris, sabe que não tem nome, né? Aí a galera começou a me chamar de Primo Pobre. Porque falaram, ah, ha, 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 eu conheço o Primo Rico, você é o Primo Pobre. Porque eu gravava todo relaxado, descabelado. Até hoje eu sou assim, né? Mas eu pensava, né? Já tinha o nome Primo Rico? A galera começou a falar, bô, mano, eu tenho o Primo Rico, você é o Primo Pobre. Você é o Primo Pobre. Aí eu pegou. A galera começou a me chamar, eu adotei o nome, né? Mudei o nome do canal lá e colocou o Primo Pobre, né? E nisso, foi indo o canal, tipo, no ano passado foi crescendo bastante. Porque eu acho que o que mais tem feito o meu canal dar certo é que ele é um canal voltado pra pobre. E aí por mais que alguém fale, ah, você pegou um nicho. Bom, não, não, pobre não é nicho. Rico que é nicho, né? Pobre é 98%. 98% do Brasil é pobre, né? Então, tipo assim, que nichão que eu peguei, né? Tipo, o Brasil inteiro, né? E aí isso tem sido legal porque eu falo da minha vida, eu falo sobre o que eu sempre fiz. Tipo, vocês falaram de ser rico, eu tô começando a ficar rico agora. Então, tipo, cara, eu falo da minha vida. Tudo que eu sempre fiz pra economizar, pra não gastar dinheiro com bobeira, pra não ser seduzido com uma propaganda de algo que eu não preciso, né? E isso tem mudado a vida das pessoas. E aí eu falo sobre coisas pequenas. Então, tipo assim, cara, onde investir 10 reais, tá ligado? Tipo, é diferente de, ah, se você tem um milhão aqui, você pode investir em tal ou tal lugar. Não, pobre não tem um milhão, né? Então, eu falo muito sobre isso. O que eu mais gosto de falar no canal é sobre mudança de mentalidade, né? Aí agora eu tô aprendendo sobre investimento. Então, ano passado eu estudei, lendo livros e tal, pra eu ter mais conteúdo. Porque a gente sabe que é difícil demais, né? Eu diria que é impossível. Eu tenho uma frase lá que eu falo assim, né? Que um pobre ficar rico é difícil, mas é possível. Agora, um pobre ficar rico sem investir, isso é impossível. Então, investimento é um pilar necessário pra quem quer mudar de vida. E aí eu comecei a estudar sobre isso, que foi algo que eu nunca tive. Então, eu sempre fui poupançona ali e tal. E aí seguiu o canal, estamos fazendo dois anos agora, acho que em fevereiro, que eu realmente comecei o canal, né? Formalmente, né? E aí a versão espiritual, digamos assim, sobrenatural, né? Pra quem acredita, pra quem não acredita, eu vou contar. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito simples, ganhava ali dois pau, dois pau e meio, que pra mim é pouco, né? Tipo, hoje em dia os caras que trabalham com TI, com 18, minha esposa... Engraçado. A TI é fora. Nossa, minha esposa, ela trabalha com recrutadora de TI, né? E às vezes a meta dela é conseguir oito caras pras milhares de vagas que tem. E é tipo assim, ela liga pro cara e fala, Oi, a gente tá com uma vaga aqui pra pagar 16 mil reais, você topa... Não, não, por 16 eu não quero. Pô, velho, o cara tem 19 anos, mano. Caramba, né, mano? Então, tipo, eu sempre fui um cara que ganhou pouco, assim e tal, mas eu administrava bem o meu dinheiro. Aí, eu postei esse vídeo em novembro de 2020. Passou novembro, não deu em nada. Passou dezembro, também não deu em nada. Começo de janeiro, não deu em nada esse vídeo. Ele tava até o começo de janeiro, já tinha dois meses que ele tinha sido postado, ele tava com, sei lá, não lembro, mas 500 visualizações, vai. Aí, ok. Aí, eu e a minha esposa estávamos lá em casa, no nosso AP, e chegou um casal de amigos nossos, que a gente gosta bastante, que eles têm duas crianças, né, dois filhos pequenos. Aí, papo vai, papo vem. Ele chegou e a gente tava falando sobre viajar, como eu e a minha esposa, a gente ama viajar, pra mim, é uma das melhores coisas, né? E aí, esse casal falou, cara, você sabe que meu filho não conhece o mar até hoje? E, tipo, assim, o menino tinha, sei lá, sete anos já. Aí, mandou mó nota, ligado? Na garganta, né? Aí, eu falei, caramba, não falei nada, né? Só fiquei pensando, assim, tá, beleza. Fomos dormir, aí, no dia seguinte, eu acordei com Deus, falando assim, paga uma viagem pra eles. Então, eu falei, cara, paga uma viagem, não tem dinheiro nem pra mim, vou pagar pra eles, mano, né? Não paga, paga uma viagem pra eles. Aí, eu fui lá e conversei com a minha esposa, falei, amor, cara, eu fiquei com maior vontade de pagar uma viagem pra eles. Ela falou, nossa, e eu também, meu, ontem, na hora que eles falaram isso aí, eu fiquei com muita vontade de pagar, tal. Aí, fomos lá e pagamos. E não era de uma grana que tava sobrando, era de uma grana que eu tinha pra fazer minhas coisas, quitar meu apartamento, né? Que eu tinha quase quitado, mas não tinha quitado tudo ainda. E aí, fomos lá e pagamos a viagem pra eles. Cara, no dia seguinte, eu não tenho certeza, mas um ou dois dias depois, no máximo, um cara me mandou uma mensagem no direct do Instagram, falando, cara, não lembro o nome, não achei mais, que é muito difícil você achar conversa antiga no Instagram, né? Cara, eu represento uma associação de corretores aqui de Guarulhos e tal, queria saber se eu posso divulgar esse grupo aí, esse vídeo aí que você fez aí de amortização na minha rede. Eu pensei, caramba, tem vários outros vídeos falando sobre amortização. O meu não foi o primeiro. Falei, claro, manda ver, pode divulgar, é tudo nosso aí, né? Pra ajudar mesmo. Aí, falou, beleza. A partir daquele dia, o vídeo começou a viralizar. Aí, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, beleza. Aí o tempo foi passando e foi dando dinheiro esse vídeo. Aí, quando chegou em julho, eu fui lá no YouTube Analytics, né? Que é a parte que fala sobre as estatísticas do YouTube, né? E lá estava escrito que esse vídeo, de janeiro até julho, tinha me rendido 70 mil reais. Foi o único vídeo do meu canal que viralizou, assim, gostaria que tivesse mais, né? Mas foi o único, mas ok. 70 mil reais. Eu falei, caramba, mano, 70 mil reais, cara. Aí, tipo assim, uma coisa que eu sempre exerço é a gratidão a Deus, sabe? Por tudo que acontece, mano. Coisa boa, coisa média, coisa ruim. Aí, eu deitei na minha cama lá e falei, caramba, pai. 70 mil, mano, por causa de um vídeo. Aí, na hora, senti... Aí entra o negócio que eu estou falando. Quem não acredita em Deus, as coisas não... Pode não concordar, mas ok. Na hora, Deus falou assim, Duda, você lembra quanto você gastou naquela viagem? Eu falei, que viagem, né? A viagem do Brian, da Andréia, tipo, falando no meu coração, assim, né? Aí, eu falei, não, não lembro, não. Daí, vai lá ver. Daí, eu fui lá no Booking, que é onde eu tinha comprado, né? Foi uma viagem, tipo, simples, assim, pra, tipo, São Sebastião, aqui, num fim de semana, né? Aí, eu fui ver lá. R$100,00, eu tinha gastado. E, na mesma hora, Deus falou no meu coração, tá aí, filho? Cem vezes mais. Mano, tipo, animal, véi. Tipo, Deus falando, tá ligado, cara? A sua generosidade... E eu não fiz isso pensando em nada. Eu não fiz isso pensando em Deus me abençoar, ou a... Tipo, sabe como esses... Alguns caras fazem. Ah, se você vier e trouxer 10 mil aqui, Deus vai te dar um milhão? Não, não. Eu quis dar. Deus colocou no meu coração de ajudar uma família que eu gostaria que o filho conhecesse a praia, né? E aí, seis, sete meses depois, eu chego e falo, tá aí, filhão. Você ouviu minha voz, você obedeceu, você deu aquela viagem, agora tá aí cem vezes mais pra você. E muito mais, porque agora Deus me deu um canal, eu pude sair do meu trabalho. E isso é muito da hora, né? Eu tava fazendo os cálculos aí, eu trabalhei 18 anos CLT. Cara, você, seu próprio chefe é muito da hora, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, poder fazer o que eu quiser, sabe? Então, tipo assim, de certa forma, eu posso dizer que Deus mudou a minha vida, porque eu fui generoso com aquela família que o filho nunca tinha conhecido o mar, né? Então, essa é a versão espiritual da coisa, sobrenatural. Quem não acredita nisso, fica com a outra versão, que foi simplesmente um vídeo que estourou por acaso, ou por qualquer, por forças do universo, né? E aí, tamo aí, cara. Agora, dois anos e o canal tem crescido bastante, eu tô muito feliz. E entra aquele negócio que eu falei, o canal tá dando dinheiro? Tá, mas eu nunca fiz isso por dinheiro. Meu canal de música, eu tenho ele faz nove anos, ele me dá 150 dólares por mês. Porque, apesar de ter muito inscrito, não dá visualização, né? Então, isso não sustenta ninguém. Mas é o prazer de ensinar e o prazer de ajudar também, né? Então, muitas pessoas que hoje têm um canal enorme, começam assim, ajudando, né? Muitos canais não dão certo, na verdade, né? Tipo, o cara tenta, tenta, tenta e não vai pra frente nunca. Então, eu sempre falo pras pessoas, você quer começar um canal? Fale sobre o que você ama fazer. Porque se der dinheiro, maravilha. Se não der, maravilha também. Se você gosta de fazer isso, né? Então, bola pra frente. E foi assim que chegamos até aqui, primo pobre. E foi assim que chegamos até aqui.